Olha, olha, calma, calma, calma. A Lorde diz o seguinte. João versus Cifrão numa dance battle é que era. Olha, eu estou dentro. Eu, por mim, é isto que vai acontecer. Queres? Eu acho que não vale a pena... É só para leio. Era chato, era chato para ele também estar agora, não é? Há trabalho, há muitos anos nisto e... Não, eu acho que não era chato para ele de todo, sinceramente. Deve ser embaraçoso, de alguma maneira. Não, não, acho que não. Sinceramente, acho que não. Eu acho que ele ia ter bastante gozo em te pôr no lugar. Porque tu pensas que dançar é fácil? Pensas que é aquilo que tu fazes no caixo de sederé? Hã? Não é. Não é. Dançar é muito mais do que isso. Dançar é mostrar-te a tua alma. É sempre por alto. É transpirar-te. Pá, não sei, não sei o que é dançar. Nota-se que percebes muito isso. Mas estás na cena engraçada. O Cifrão foi uma das únicas pessoas que me viu dançar na vida. E não estou sequer a brincar. E eu vou-lhe perguntar e vai ser miserável. Vai ser miserável a opinião dele sobre isso. Foi horrível. Foi tipo Destiny's Child. Dá para confirmar essa cena? Vamos, vamos, com calma, com calma. Mas é verdade. E eu não sei o que é que se passou, mas eu não tive vergonha à frente dele. Mas porquê? Era como se eu estivesse em frente a um espelho. Porquê que tu fizeste isso? Eu nunca te vi dançar. Não sei, mas vamos perguntar. Cifrão, bem-vindo. Olá. Obrigado. Não sei se tem de cumprimentar se... Ou sim, mandas um burro. Tudo bem? Olá, Carlinhos. Não, nós somos mais, não é? Bem, é? Está-se bem? Ah, vocês já são amigos. Não, não. Mas aqui já são amigos. Sim, mas é verdade, eu dancei porque estávamos a fazer uma cena para um canal concorrente e eu tinha que dançar e eu pensei, fuck this shit, tipo, eu não tenho flow nenhum. Pensei, vou só abanar-me bué e ver o que é que isto dá. Mas dei bué, dei tudo. Não foi grave. Dei tudo. Foi perreirinho, eu acho. A sério? Não foi grave é um... Sim, é o que eu costumo dizer. Não foi um desigual. Não foi grave é bom. A verdade é, é difícil dançar, é como tudo, não é? Tudo exige trabalho. Mas se tu estiveres dedicada a 100%, eu acho que te consegues safar-te. Eu pensava que era só divertido, mas o João é que não tem mais emoção nenhuma, sabes? Não, não há pessoas como eu que nascem com essa cena e que está naturalmente... Há pessoas que nascem a dançar, não dançam... Não, não, não. Estão a ouvir o que ele está a dizer? Que ele nasceu com essa cena. Mas ele não sabe, ele nunca me viu dançar. Eu nunca dancei, ao contrário da Catalina, que já viste dançar. Já me viste, já sabes como é que é? Eu nunca me viste dançar a mim. Embora digas constantemente que danças melhor do que eu. Não, não é melhor, mas... Tu gostas desta cena da competitividade? Claro, isto faz parte da cultura da dança que eu gosto. E é um bocado disso também que vens falar, isto agora é uma competição, não é? Eu estou com curto. Sim, eu venho aqui promover a segunda edição do Online Dance Challenge. Posso participar? Tu deves participar, eu acho que tu deves. E como eu faço parte do jurado, estás a um bom caminho de fazeres a final. Nós precisamos de... É tipo, nós precisamos de tudo na final. Os cromes, eu ia passar... Não, não ia acontecer, estás enganado, estás enganado. Olha, vamos lá explicar então esse challenge que já vem para a segunda edição e que arranca a partir de hoje, precisamente. A partir de hoje, a partir de hoje já podem enviar as inscrições. Nós temos uma diferença muito grande desta edição para a primeira. A final vai ser live, vai ser ao vivo, vai ser gravada também para... Transmitida via web, mas vai ser live, ou seja, vamos ter os jurados lá e os grupos e os bailarinos vão ter que dançar em frente aos jurados. E essa pequena diferença deste passatempo, acho que vai fazer uma grande diferença para as pessoas que vão participar. Uma coisa é dançares para uma câmera. E uma coisa é dançares para uma câmera em que é um amigo teu que está a filmar ou está parado à câmera. E podes repetir o número de vezes que quiseres. Outra coisa é dançares ao vivo para pessoas que entendem muito. Isso não ia dar para mim. Ou supostamente entendem, porque eu também lá estou. Mas eu tenho uns vídeos a dançar e gosto muito. Só que, juro-te por tudo, por tudo, é que eu gostava mesmo de aprender. Eu costumo dizer uma coisa. Eu acho que a mulher tem muito mais tendência para saber dançar, mesmo ainda não sabendo, do que o homem. Se uma mulher souber ser sexy e usar a sensualidade que ela tem, ela consegue se mexer de uma forma muito bonita e agradável. O homem, se o homem dançar de uma forma sexy, já não resulta. Acho eu, na minha opinião, não é tão fácil. Mas a dança envolve sempre sensualidade? Não, não, não. Não, obrigatoriamente. Não, não, não mesmo. Tu podes. Há dança de força. O crump não tem sensualidade. Depende do que nós entendemos por sensualidade. Isto é um trigo diferente para cada um. Vês um gajo e... Pronto. Mas o crump tem as pessoas a subir a redes e a mandarem-se cá para baixo e que irem todas juntas no chão e levantar-se. É uma forma de exprimir a agressividade. Mas mesmo o pole dance, que tem a ligação muito com o striptease e não sei o quê, o pole dance, tu tens cenas de pole dance que são completamente tipo ginastas, não são de todos sensuais. Isso tem muito a ver com a competição de pole dance. Tem mais a ver com... Tem a ver também com a vibe que tu mandas para as cenas que estás a fazer, não é? Eu posso estar a dançar uma cena de bué assim, mas estar-te a mandar assim aquela cena que eu não sei mandar, mas que quando aprender um dia... Sim, eu explico-te um dia destes. E podes usar um rebolar da Anca que pode resultar mesmo em movimentos mais... Não, também não vale a pena agora, não é? Um dia destes, um dia destes a gente faz isso. Temos que explicar bem o que é esta cena. Já vieste cá falar sobre a primeira edição, que aconteceu exclusivamente online. Esta agora vai ter uma diferença, falaste de uma delas, que é esta parte de atuar ao vivo para um júri na final, mas não é só esta a diferença. Há, por exemplo, uma diferença no número de vencedores, por exemplo? Sim, em vez de ser só um vencedor, vão haver três vencedores, que vão ganhar um prize money e vão ficar habilitados para o concurso internacional. Ou seja, a meio deste ano, nós vamos fazer um concurso internacional em que toda a gente vai participar, vamos ter jurados internacionais e os três vencedores, os três grupos, ou só os vencedores, vão ter entrada direta para o campeonato internacional. E aí sim, um prize money muito mais puxado, com internacionais a ter atenção ao que nós fazemos cá em Portugal e também fora, mas é a oportunidade dos portugueses mostrarem em vídeo e depois também ao vivo o que se faz cá dentro, aos internacionais. Porque é-se o teu objetivo também, é promover, e tu acreditas, já falaste isso outra vez, que existe muito talento em Portugal e muito talento na dança, e promover isso é também o teu grande objetivo. E hoje nós temos a oportunidade certa, nos últimos anos temos tido a oportunidade certa. A net é uma coisa muito forte. A era da informação. A era da informação é muito forte e nós podemos mostrar a todo mundo, rapidamente, como é que o melhor bailarino dança, o que é que tu sentes, como é que tu sentes. Sim, mas é sempre subjetivo, ele nisso tem razão, é uma cena muito subjetiva. Todas as expressões artísticas têm sempre essa cena. Sim, mas tens essa facilidade que há uns anos não tinhas. Eu lembro-me, este exemplo é óbvio, neste concurso, cada vez há mais concurso, e houve um concurso de dança relativamente há pouco tempo na SIC, em que houve muita gente, de um concurso para o outro notou-se muita diferença, muita gente a dizer. Eu aprendi, quando perguntavam, onde é que aprendeste a dançar, aprendi no YouTube, a fazer vídeos, a ver vídeos. É uma cena que há 10 anos atrás era impensável. Não, eu aprendi a dançar, eu aprendi com os vídeos do BHS. Exato. Não havia a dançar no Michael Jackson e gravar. No Michael Jackson, no filme Breakdance. Eu aprendi com a minha mãe, por isso é que, mãe, impacta-se. Os meus pais não dançavam. Eu até aos 16 anos dançava zero, zero, zero. A sério? Eu aos 16 anos, quando fui fazer aulas, fui de roupa de futebol, porque eu era jogador de futebol, eles iam para a direita e eu ia para a esquerda. Ah, então, se calhar eu não sou um caso perdido. Ainda é possível, ainda é possível. Ninguém é um caso perdido. Eu ia com uma t-shirt do Cartacol Bain para as minhas aulas de dança e elas todas... Hum, hum, hum. E eu assim, tipo, a dar tudo à minha maneira. Ninguém é um caso perdido. Ninguém. Dançar é... Tu acreditas nisso? Acredito. Não quer dizer que aos 20 anos vais ser o melhor bailarín do mundo. Não é isso. Mas saber dançar é muito possível. Não é de todo irreal e é fácil, não é difícil. O difícil é aguentares aquele primeiro mês ou os primeiros dois meses, que é a fase da vergonha. Não, é a fase da vergonha. Tu entras para uma aula, está a aula cheia e tu chegas e começas a dançar e está toda a gente a acertar e tu não acertas uma. Esse primeiro mês, esses primeiros dois meses é a fase da vergonha, que tu não queres voltar lá porque com medo que gozem contigo. Eu vou começar a publicar os meus vídeos em que danço e vou-te mandar. E tu vais-me dar feedback. Está bem. Mas se queres mesmo aprender a fazer isso, a dançar, faz uma aula ou duas. Eu até te aconselho as professoras certas. Mas só se que eu quero, não sabes? Eu não quero. Há uma aula muito louca de high heels, de salto alto. Agora, numa escola na Jazz, uma escola onde eu costumo trabalhar, dado pela Andrea, que é uma fera, tens de fazer isso. É top, top, top. Eu vi uma cena muito fora. Se eu vi recentemente, eu sei que isto provavelmente já disseste há algum tempo, que é a Vogue, que são gajos a fazerem essa cena, mas de salto alto. Aquela cena boeda e impressionante. Não é bem a Vogue, é dançar em high heels. Vogue tem a ver com a Madonna e que são os movimentos do videoclipe dela, que depois se transformarão num estilo de dança. Isso é high heels. E há homens a fazer isso. Há homens e mulheres a fazer essa cena. Bem melhor do que muitas mulheres. Bem melhor do que muitas mulheres. Porque há saltos e saltos. Tipo, um salto stripper consigo dançar na boa. Agora, aqueles de agulha são aí amigos. Nunca na vida. Eu não sei o que será. Ah, pois é, tu não sabes. E acredito que seja das coisas. Aliás, eu fiz morangos houve uma vez que... Não. Tu estiveste nos morangos? Juro. És tu. Ou se tem tanto em comum, sabem dançar, estiveram nos morangos. Nós temos um mundo em comum. Incrível. Não, eu fiz e na temporada 7 eu era professor. Era professor de dança. E uma das aulas que eu fiz, os alunos... Tu és a piada de estar a dizer isso. Eu lembro-me perfeitamente. Dançar era de salto alto. Então, eu próprio experimentei dançar de salto alto. E é terrível. Eu juro-te que eu não sei como é que as mulheres conseguem. Só o parto do equilíbrio já adoram. A dor nos pés é insuportável. Porque depois os saltos que me deram, não sei se serão todos assim, eram bicudos. Então os teus pés ficam... Os teus dedos ficam assim. Não, a sandália é perfeita. E é equilibrada, estás a ver? Estou a durar esta conversa de migas. Ok, eu tenho um salto de stripper. Qual é que é o problema? Dele-me disso. Esse é o nome específico da cena. Como é que és que eu chamo? É tipo uns canhões deste tamanho, com uns espelhos à frente, que achas que é o quê? Xau. Tu usaste isso quantas vezes? Queres uma foto? Ok, se calhar não. Deixas estar. Qualquer tipo de dança pode participar neste concurso? Pode. Qualquer tipo de dança pode participar. Isto é um bocadinho como o seu e o Tinker Quem Dance, o programa que estavas a referir. Todos os estilos vão lutar uns contra os outros. Vão lutar solos, duplas, trios e quartetos. Isto tudo vai participar no mesmo bolo e vai ser jurado da mesma forma. Todos os estilos de dança, kuduro, hip-hop, balé, contemporâneo, crump, tudo, tudo, locking, popping dentro do hip-hop. Ah, não sei o quê. Tudo, tudo, tudo está na mesma competição, está a lutar pelo mesmo objetivo. Prémio. E é o que estavas a dizer, a importância disto é divulgar a dança e mostrar os grandes bailarinos que nós temos em Portugal. Não sei se vocês sabem, houve dois miúdos de 13 anos que foram considerados em Lausanne, no campeonato, no festival de balé, como as duas grandes promessas do balé internacional. Dois miúdos portugueses de Leiria. Dois portugueses. É incrível. Nós temos coisas fora do normal. Eu vi na tua página, hoje à tarde, que estava a pesquisar, tu falavas da Diana Matos, que está lá fora também. Eu sabia que ela estava lá fora e estava a dançar, mas que não sabia que estava a dançar com nomes como Justin Bieber, a Gwen Safan, a Nicki Minaj. A Diana, neste momento, está a fazer a tour da Nicki Minaj e ela é, no meu entender, a melhor bailarina de New Style. New Style é a nova forma do hip-hop, é o mais comercial. O meu problema maior com a dança é esse. É as definições. Não, é tanto nome. É a West Hills. É tipo, está a fazer isto, isto é hip-hopping. Ah, espera, já não é, já não é, já é outra cena. Mas é incrível, evoluindo. As coisas tiveram que ir evoluindo. É incrível. Conforme o mercado, conforme a música, conforme tudo o que foi apresentado, e os bailarines adaptam-se e vão criando estilos novos. O locking, que é aquelas coisas assim, foi criado por um gajo que não sabia dançar, no meio da discoteca que dançava à galinha, e toda a gente gozava com ele, mas ele insistiu tanto na coisa que ele ficou... É que uma cena do tectotronico, ou lá, como é que se chama? Tectonico. O tectonico, que eu lembrava-me, mas isto é terrível. E não é que... Agora há pessoas que até fazem cenas com os dedos, que é incrível. Pá, a sério, a dança é sem dúvida... E supostamente, não sei se é o Kudur, se é o Kizom, acho que é Kudur, que nasceu daquele vídeo do Van Damme, do gajo lá a sentir. Não, isso é mentira. A boa é a pessoa a dizer esta cena. Não, isso é completamente mentira. Kudur, Kudur. Não, não sei. Que foi alguém a gozar com essa cena. Eu vi esse vídeo. A bola é capaz de não saber responder melhor a isso amanhã, sobre o Kudur, mas não, acho que não. Acho que foi mesmo uma cena, sabes? Não faço ideia, pronto, se calhar estou a dizer treta. E vi na internet, não tem que ser.